E aí Marcar o peo Pessoal senhora Pode ser Ozoi Ozoi está aí o Zanga a perguntar por ti Oi Como é que é Zanga? Tudo em ordem? Ozoi, tu não estás a ouvir o Zanga falar Não gasta a FK Ozoi 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 Estava a ver que não me ouvias Está tudo bem? Tudo jóia e você? Está tudo Estão a procura dos ovinhos aí? Deu... Como é que se fala? Deu uma pausa no Crossout Tu sumiu Deu mesmo um aninstal no jogo Não dá para jogar um jogo em que a meta está sempre a mudar Ainda para mais um jogo que é peito in É complicado Galera Eu marquei Norte-Americano aí Caiu Europeu Eu marquei Europeu Eu perguntei se era para marcar Europeu ou marquei Europeu Tu falou que era? Não, eu falei que podia marcar Norte-América Mas todo mundo está de boa aí ou está ruim? Não O meu está ruim agora O seu está ruim? Infelizmente O meu está ruim, 43 O seu também, Solis? Não, o meu está ruim de boa É, vão esperar eles virem aqui então Vão ficar perto do... Fica a parada em cima da Capca ali, os 6-2 Fica cada um em cima de uma Capca Deixa os caras batendo os 6-1 Aí eles vão ficar agarrados na Capca aí Isso Oi Qual é o método do jogo agora? Cara, a gente está jogando com 3mm e Hove Mas geralmente o pessoal está usando os novos drones que saiu aí Uns drones em choque e basicamente Hove E o Typhoon? Typhoon eles meio que nerfaram elas E as Aspect, como é que estão? Aspect, assim, CW não estão usando não Continua, continua a amar? Ah sim, a gente já chegou a pegar Aspect Mas não está, não está tendo muito resultado em CW não Ok É que contra drones o Aspect é bom Não está tendo muito Não está tendo muito Deixa eu ver se tem aqui o... Se tem dois na esquerda eles estão mais perto de nós Mora neles aí Olha o drone, olha o drone Eu sei, mas daí vem todo mundo Use o Spark, use o Spark, o Portugues A gente está no caro com o Senhor A gente está no caro com a acerciou Ohoh Man, eles ficam atrás Um dos nossos inimigos está desesperado! É hora de avançar! É hora de avançar! P*** que pariu a vossa net, f***! Essa cabine aqui não está rolando muito bem não Esse ping que está aí, está meio que incontrolável Olha, parece que está... Olha só, rapaz! Pronto, pessoal! Eu volto mais logo! Portem-se! Um abraço! Olha, estou meio que o bobo aqui! Olha! Falou bastante no Zan, que ele apareceu! Deu ruim aí, Solis? Agora deu! Marquei Norte América, não viu agora! Eu tenho que sair para a Marquane! Olha só! Olha só! Você vira o rover lá! Olha o tanto que vira! Olha! Olha só! Só um pouquinho que eu estou virando! Olha lá! Não dá nem para controlar! Eu sei que não é para roxar não, mas... O que é que eu vou fazer? Vamos lá! Precisa agora! Esses caras ai vão perder ponto pra caralho Esses caras ai Chama ai Portuga tu Aquele dia ta dando melhor, marcaram Norte América ai Agora eu marquei Marcou Solis Mas eu Eu vai ser que nem o Naquele outro dia, se cair europeu Não vai dar pra me jogar não As vezes pode melhorar né Tô tendo uma merda ai Acabei de ir no PVP aqui Deu, deu, foi 60 de loss Eu entrei só mesmo pra testa Estapava Só um segundo eu estou... Vou colocar o americano. E aí, está de boa, Gilead? Aham. E tu, Solis? Está de boa. Banana, Metranca, outra banana. Ixi, vai ser full banana, quer ver? Ah, um rover, Helios. Um Nidhogg, espasado, hein? Aham. Só banana, um rover, um Nidhogg. Tá vindo aí já, viu? Vamos puxando. Vamos no minho pegar a base. Vamos recuar para a nossa base aqui, ó. Vamos botar uma cápica de cada lado aí. Tem um chegando aí já, ó. Ai, não, é do outro. Deixa eu atrair. Está indo agora para aí. Eu estou vendo, deixa ele vir. Tem só, tem só, ó. Tem só um menino aqui, ó. Está voltando, está voltando. É o Helios, será? Lá de cá está um do... Está o Nidhogg. O último aqui do lado de cá é o Nidhogg. Está vindo aí, ó. Está chegando aí. Voltou. Nidhogg aqui de novo. Nidhogg e o Helios. O Nidhogg colocou e está vindo, viu? Voltou. Voltando para o Leio, viu o preço da linha para você colocar... Foi mal. Se a gente abrir pelo beco ali e deixar eles virem para dentro do cap, será? Ó, está chegando aí. Acho que é o Hover. Não está colocado. Olha o Hover ali. Não é o Nidhogg. Os quatro lá. Funciona malzido de diabo, senhor. Tem um lá para trás, ó. Dando a volta sozinho aqui, ó. Do lado esquerdo. Mas vamos pegar ele, não? Vamos pegar ele. Para. Volta ele. Volta ele. Espera aí. Está voltando. Era o Nidhogg. Voltou. Era o Nidhogg. Deixa o Hélice ali, ó. Filha da puta. Cuidado aí. O Hélice vai te pegar aí. Aqui, sozinho aqui de novo. Cara, hum, maus do caralho. Vamos vir. Vamos vir para cima de mim. Vamos pegar a base aqui, ó. Você entrou atrás dos containers? Não era para entrar aí, não, pô. Vamos pegar o Nidhogg aqui. Peguei o Nidhogg aqui. Dá aquele sai mais rápido. Agora é melhor. A gente vai adotar de aranha, né? Nem dá para a gente ir para a base deles. Ah, mas dá para ir, ué. Ele chega primeiro. Ele chega primeiro na nossa. Não, mas você está com o carro rápido aí. Ah, eles já estão ali, ó. Vindo aí pela direita, ó. Deixa eu ficar atrás da rampinha aqui. Ah, eles vão pegar a costa. Já estão tudinho lá, já. Onde está colocado, viu? Onde está colocado? Vou me arrumar. Não. Estou. Seis. Ah, seis aqui. Vocês não vão entrar, não, filho. Olha o Elis ali, acho que ela é da puta. Mãe, basta com vocês. Não pode botar os caras aí, não. Cuidado. Ó, um dando a volta aí, galera. Está sozinho lá, ó. Pega ele, pega ele. Vai só os três nele. Veio de hog, viu? Ixi, ele colocou. Está aí. Está no sol. Vai lá, vai lá, Portugal. Vai lá, Portugal. Ó, estão indo em vocês aí, tá? Pega esse aí, ó. Ficou só um aí, ó. É o Elis. Isso, pega ele. Peguei. Bananão, bananão, bananão. Bananinha, vim pra mim, ó. Vou aí te ajudar. Vem pra cá, quem quer? Fica aqui, ó, do outro lado, ó. Recua pra cá. Ficou só um aí. Estão indo pegar os caras ali, ó. Cuidado, cuidado que estão indo aí. Acabou. Vem pro meu lado, se vocês quiserem. Vem vindo, vem vindo. Boa. Deixa eu ver. Caralho. Boa. Deve ter pegado uns 200 e cacetada. Tomara. É uns 14 pontos. Eu ainda tô na tela, ó. Voltei pra garagem. Sério? Um ponto? Não, mano. Eita. Um ponto, pense aí. Não foi um ponto, não. Com 190 pontos. Ficamos com 190 pontos. A gente tava com 201. Não, não. A gente perdeu, pô. A gente perdeu? Ah, é, tá certo. Aqui eu caí, dá certo. Tá certo. O Bruno, eles estão com uma merda. O que foi? O que é que eles têm? É, não tô vendo o live, não. Eu não vi as builds todas, não. Vocês viram? É, tudo build fraca. Vi, só viu um alto cannon. Tinha um Fetman, eu acho, também. Tem dois alto cannon. Dois alto cannon, e o quê? Deixa eu ver, peraí. É um Fetman, que é o Salmon. Ele tem verifico aqui. O Salmon. Aí tem um M4777 Fetman. Vem bem aí. Ele tá de radar. É, é dois Hove e duas aranhas? É. Aí tem um Ketox lá, que tá de A172. Aí tem um Nucontest, que tá de Jaldi, com a Aegis. Um Hove tá em cima da basezinha ali. Tá bem pertinho aqui, mas não dá nem pra ir. Aí tem uma aranha lá na base. Os outros eu não tô vendo, não. Ele tá com o radar, o menorzinho lá, com o dash KDPS. Os dois Hove tão tentando ficar em cima da plataforma ali. Só pra lembrar, onde ele tá usando a Jaldi e com a Aegis. Ok. Como é que ele chama o gajo da Aegis? É, é três Jaldi e uma Aegis. O negócio é recuar, deixar ele sair dali. Aham. Ah, pra segurar o empate, né? Ah, o negócio é recuar. Fazer o jogo deles, não. Aham. Vou ficar bem dentro dessa valinha aqui. Olha aí, o canhão abriu bem aqui na direita pra tentar te bater aí. Aqui ele não me acerta aqui não. Um murundu atrapalha. Qualquer coisa no final, se você estopar, dá pra pegar uma aranha ali, juntar todo mundo num e levar. A gente vai pegar a de 10K aqui, a mais frágil que tem. Quem, Bruno? A de 10K. O Salmon e o M47 são as duas aranhas, eu tô vendo ali. Ah, e tomou um bocado ali agora. O Ovo de alto que ele tá focando aqui mesmo, ele tá pegando não. O outro rove é o que, Bruno? Os dois é o toque, né? Ah, os dois é? Um é Joule e um é 72. Que é a Ruxa lá. Se a gente for puxando meio pela esquerda ali, será que a gente não consegue vir pro nosso lado, não? Tá bem, velho. Ah, os dois rove tá em cima da plataformazinha ali. Aham, 50 segundos. A aranha tá pertinho aqui, ó. Aqui atrás, Ruxa. Não é que faltar uns 15 e vamos ruxar nesse de aranha ali. Ah, ele saiu lá, filha da puta. Mas eu vou na frente aqui, ó. O cara de aranha tá vindo. Não vai dar, não. Aí, 20 segundos. Vai tentar? Vamos aí. Bora. Aqui, tá quase morto. Ah, matei. Ah, não, velho. Quase. Eu bati no cara colocado, mano. Eu bati na... Eu tava dando a volta pra pegar por trás. Eu bati na outra aranha colocada. Agora vamos pegar o meio de novo ali, ó. Eles aí tem que vir, porque vai aparecer a bandeira. Matou o cara, mas o tempo acabou antes, foi? Não, quase morreu. Não sei quem pegou ele da esquerda ali, mas... Aí faz o tiro, viu, Portugues? Podia ter sinalizado, porque... Tu fica nesse aí, que é invasativo. Tá bem aí, aranha. A outra aranha tá aberta lá do lado esquerdo. Colocou, viu, ó. Onde tu tá aí, Solis? Tá indo pra cima de ti aí. Ah, eu sei. Então, dá pra pegar ele, porque ele tá meio longe. Porque ele tinha colocado na hora que eu vi aí. Ele indo. Aí, voltou, ó. Tá voltando. Entendi. Não, eles tão tudo abrindo. Bandeira, eu acho que aparece por aqui. Aham. Um pouquinho mais pra frente. É, eu acho que é na frente desse que tu tá aí, ó. É. Cuidado, que aí vaza a tira. Ó, o outro rover tá lá? É, tão vindo tudo pra cá. Dá pra ir naquele rover. Ó, um da direita lá, sozinho lá, ó. Ok, lá, ó. Vambora mesmo. O outro rover tá vindo. Vão fazer eles recuar aí, se avançar mais pra frente. Os aqui, esses caras, são tudo fracos, né? Mas, se fosse cada um nenhum aí, era de boa. Mas, vamos deixar empatar que eu acho que é melhor. Vocês não tem nem cap. Vai abrir aí, ó. Pra tirar. Colocou, eu acho. Eles tão abrindo pra me acertar aqui, ó. Tão focando nos lenha aqui, galera. Cuidado aí, ó. Dá pra ir naquele que tá no último de canhão, mano. Aí vocês chegam no suporte. Vocês foram naquele lá. Ó, tá vindo todo mundo em mim aqui, ó. Vem, Portugal. Vem nele, Portugal. Então, nós tá indo, mano. Só chegar no suporte aí, entendeu? Eu, cara, eu vou pegar ele. Os outros tão vindo pra cá. Peguei uma aranha. Ou, um, um rover. Esse cara já era. Tô indo no outro rover. Me driblou. Vocês tão sem a coisa. Ai, capotou. Capotou inteiro, né? Boa, galera. Cara, olha a putaria. O cara ficou só... Tinha ficado a cabine e uma arma, mano. Putaria. Putaria. Tô ganhando as coisas aqui. Só um minutinho. E caiu. Ah, não. Caiu o americano. Assembly, verifier, pulsar. Granadeira com Capcom. E Ripper. Não deu pra ver o restante, não. Só vi que tinha Ripper. O Ragnar tem que passar. Tem rover? Tem. É o pulsar... É um rover com Assemble. Pulsar é carro. O granadeiro é carro. E o Ripper é aranha. Português. O Ragnar é carro, gente. O Ragnar é carro, gente. Vai dois e fica um comigo aqui pra... Se os caras não roxarem em mim. Fica contigo. O Minho não foram lá. Estão indo, estão indo. Pode recuar. Ó, tem um pertinho do Seja aí, pô. Dá pra encurralar eles nesse canto aí, mano. É o Minho ali. Tá, um deles veio pra cá, o Tronelon. Tá, o Pulsar e o rover aqui. Dá um cloak aí, Giliard. E ameaça... Ah, ele usou o Vericin já. Ele usou. Ah, beleza. Eles recuam lá. Agora dá pra me pegar a rampa aqui. É, tomou um monte ali. Vocês tão chegando? Pode chegar, gente. Não, não, não. Tô chegando, não. Só tô batendo nos caras aqui. Segurando eles aqui na rampa com as coisas. Não, ficou dois lá no fundo, pô. Dá pra ir lá no fundo pegar os caras e fez dentro. É, tem dois aqui. É, dá pra entrar, então. Então, eu vou lá no... Bora, chega, Portuga. Agora eles recuaram. É, tão vindo pra cá, mano. Tô tentando pegar o rover. Eu disse que ia no rover, Portuga. Peguei o granadeiro aqui junto com o Portuga. O rover já era aqui. Mano, agora dá pra ir pra base deles e se esconder atrás dos containers deles lá. Aí eles vão ter que chegar pertinho da gente. Aqui pela esquerda? É, pela esquerda. Aí lá dá pra se esconder legal e pegar a base. Eles é obrigado a chegar bem perto. Espera pra me enxergar aí. Dá só uma esperadinha, porque o zoe tá de aranha. Ah, beleza. Vou esconder atrás aqui, pra evitar eles avançarem muito. Senão eles avançam pra nossa base. Vamos voltar. Olha lá, um deles já tá indo pra nossa base. Entra dentro do cap deles, um aí. Eu vou entrar primeiro aqui. Vai lá, Portuga. Eu fico aqui mais o zoe. Ah, tem um rover sozinho aqui, ó. Tô vendo. Tirou e glocou ele. É, já entrei no cap, moleque. Cuidado, Furtu. O cara tá vindo bem invisível, hein. Tô voltando aqui pra defender o zoe. Beleza. O que você quer que volta aí? Um. Quer que não volta? Um. Quer que volta um? Tá pegando a base. Peguei o rover. O rover não voa mais, não. O rover não voa mais, não. Então, eu vi o fechadinho aqui pra nós, mas dá pra chegar aí. Tô fazendo um doido, parece. Ó, o Pulsar tá indo aí, ó. Isso aí, vou pegar o granado. Vai ajudar o seis aí, pô. Pode chegar aqui, que eu tô sozinho aqui, galera. Pode, tô. E o granado também, ele tá acampalhado. Ah, tem um perto das seis aí. Esse aqui não vai pegar, ó. Aí, ó. Segurei. Tentei segurar ele. Ó, vou usar o Spark nele. Pode vir, ó. Peraí, fiquei garrado na teto. Aí, pô. Tuvão naquele cara doido. Mira a build. Esse cara da p*** aí, pô. Pega o da p***, é o que tá inteiro. Tamo pegando, tamo pegando. É, ele e o Ripper que foi pra cima de vocês. O outro aqui tá... Bem ruim. Precisa de ajuda aí, galera? Não, tá errado. Boa, então pronto. Ele é só o Ripper, ele tá todo pronto, mano. O drone aqui já era. Mano em escapar, mas não vai durar muito, não. Corre pro nosso lado aqui, ó, só. Não, já era. O drone já era. O Ripper aqui já era. Boa. Boa. O cara vacilaram, viu? Três contra dois aqui, os caras não conseguem levar a gente. E ó que foi. Puxa a garagem, Portuga. Calma, tá f*** com o Ragnar, né? Esse Ragnar aí é muito bom de rover. Vacilou porque ele tinha usado o VRF-E, aí eu peguei ele porque ele já tinha usado depois. Aí ele nem me viu chegar nele. Deixei ele sem os rover e larguei ele. Ele ficou com as armas, mas ficou no chão, usou e foi e matou. É, você arrancou os rover e tudo, você ficou o chassi. Aí vem essa armazinha nojenta. Essa break. Caramba. Com duas aranhas, com um assembler, uma break e uma metranca. Hum, tá bom, não tá ruim não. Pega o meio, se eles quiser ganhar mais TN, a gente pega a base deles primeiro. É, vão ir pela esquerda, pegar a rampa na esquerda lá, é bom jogo pra eles, vocês entrarem no cap pra tentar proteger. Aí os caras chegam pra dar... Aí os caras chegarem pra pegar a gente, vocês chegam pra dar as portas. Eles vão voltar pro cap com certeza. Vai. Já estão voltando. Estão vindo aqui, estão vindo pela direita aqui primeiro, viu? Colocou dois aí. E eu só dei o cloco falso ali também. Aí pra citar. Vão ficar juntos, se não vai ficar juntos, tá de boa. Olha lá, não voltaram. Aí os dois já tá aí perto, né? Eu voltei, tô aqui com ele de novo. Dá pra pegar aquela rampinha ali também. Vamos ver se eles vão voltar pro cap. Com certeza eles vão voltar no cap. Vai voltar. Ó, tem um aqui pertinho, assim, eu ver aqui. Ó o break aí, mano. Um show aí não usou aí, ó. É, tem que chegar, galera. Já saiu. Saiu. Chega junto, chega junto, porque ali já era o que tá. Pega a minha trancinha atrás de mim. Pega a minha trancinha atrás de mim. Você tranca já era. Ah, na cap, ficou o break. Me arrancou isso, pá. Vou pra cima da aranha ali, pra atrapalhar ela. Vai jogar. Me mata lá, hein. A gente vai levar aqui. Nossa, aquilo ali foi um emboleiro que eu não vi nada É, eu não gosto também não, quando fica assim É bom para o PowerPoint, né? É, para o PowerPoint é bom, a gente sai batendo em todo mundo Aí direita, galera, vem direita aí, vem pelos fundos Vou dar uma volta para o truque que está indo pela frente Olha que o turno nasceu bem aí, foi o primeiro já Mas empurrar ele na base dele e ele não pode cair de lado Essa arma aí é boa, que ela serve como se fosse um DPS E é como se fosse um canhão, né? É, cara, e ela dá muito dano de estrutura, né? O cara sai dando esse estilinho aí e acha que não arranca coisa Não arranca, é um bocado de tilingue desse, meu Recuaram tudo Só não levar a pancada de graça, velho, não pode sair daí, entendeu? Só, só, só tá com uma, quer porque é? É, porque eu tô usando Spark Olha, a gente tá pertinho na direita aí, mano Como é que a gente, a gente tem que ficar aqui, bem pertinho mesmo Porque se o break ruxar nele, a gente tem que ir para cima Ou o break ou metranga, né? Metranga também bate bonito lá Guarda se preocupar em um pouco aí Aquele negócio, a gente tá ganhando, o empate é nosso, né? É, o empate é nosso Se ele não vier, é como o MilSolis falou mesmo Tentando guardar, deixa eles virem mais Olha, tá vindo aí um aí, ó Uma aranha Não é a certa, não Aham Fica só ligado no mapa, se um não colocar, para não pegar por trás aí, viu? Tá vindo nas tuas costas só, né? Fica mais um tipo comigo, se o cara vier nas costas, nós... Vou lá Vou lá Aí, olha no mapa só para ver se quando colocar avisar É, sabe que os outros estão lá atrás, só um aranha que está aqui na frente É, galera, falta dois minutos e trinta só Olha, a aranha vindo, a aranha está vindo, a aranha está vindo Ah, agora isso está mais dano Vou soltar uma Kepka aqui, vou dar uma recuada Gastar mais porco pain Deixa, vamos ver se eles aí Ah, caralho, a Kepka ficou longe, cara Deixa aí, vamos ver se aí vai vir Sai daí, galera, dá ré aí, dá ré que o cara vai acertar os seis aí Vamos dar na volta, vamos dar na volta Ó, fica na Kepka, mano Olha lá, fica na Kepka Traz duas costas, duas costas Traz duas costas Traz duas costas Traz duas costas Pra que me pegou aqui, ó Fui defender quem estava de costas aí, aí ele me pegou Tá, 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 tá Traz de que aí Finalizei ali que eu vou ajudar o Portuga Os outros estão vindo, vem Portuga pra cá Isso Vamos pra base dele, pô, vamos pra base dele Pega esse aí, é, pronto Ficatou o jogo, passa a base Vem pra base, galera Olha lá, ficou na Kepka Ficou, então vamos pegar Não, não, soltou, soltou Olha o break, olha o break aqui no Saunes, ó Ajuda aqui, Portuga Não, ele passou, ele passou, ele passou Não vai não, não vai não, não vai não Deixa, deixa, deixa as cor... Pega a base, pega a base Pô, mano, dá pra pegar a aranha ali, vamos pegar a aranha Ó, o cara tá na... é, tá na Kepka, saltou, saltou da Kepka Vem, 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 é pela esquerda, não, tem duas aranha, ó o break aí de novo Aí não, é uma tranquinha Pega a aranha que eu pego no Saunes Ajuda aqui o Saunes, galera, ajuda o Saunes Ah, mano, a Kepka, me encerrou Aí, o break já era, mano Ainda não Boa arma, boa arma maldita essa aí, mano Olha o break nas tuas costas Já se praticou, acaba de matar Olha aí, olha aí, olha aí, olha como é que o cara ficou, mano As armas não caem nem a falta, fica na cabine Nossa senhora, velho Olha a arma desgraçada, mano Avançou muito ali, não ficou agarrado na Kepka lá na frente É, acho que ali tu não podia ter recuado Porque daí, quando tu recuou, o cara veio pra cima Mas eu tava ficando sem porcupar, hein Vê o break por trás ali, eu ainda tentei pegar ele, mas ele que me pegou Ele tava colocado, eu vi, mas tive que fazer Deu pra fazer, né O break aí levou tu e o Portuga ali naquela hora A arma abençoada essa aí, pra não dizer outra coisa Os caras tão tudo aí pra cima já, mano Passar a base deles Aí, você vai pegar a nossa, tá? Eles pegam a primeira nossa, já tem um de lá pra nossa já Ó, vamos pegar o que tu pôs lá atrás, mano Vamos lá atrás pegar os caras É, é, vamos pegar os de trás, isso É, deixa os dois lá na frente Eles vão ir pra base Aí, eu já peguei um aqui, aranha Eu tô indo nesse aqui, nesse SAMU Pegar no tranquinho Aranha aqui já era, mano Breaker Como assim? Ah, build abençoada Nossa, porra, não morre não Ah, o cara estourou meu motor Puta que pariu Me defenda esse cara ali, velho Tá me enregaçando ali Fiquei preso na minha Não vai de frente com ele aí, não Deu ruim essa porra, hein Vou pegar a rampa aqui Nossa, cara, tá mimoendo Tem que ajudar lá Tem que ajudar aqui Aí, ajuda Só falta esse cara aqui, mano Vai ficar na quebra, vai Vamos empurrar ele Não mexe mais não, se ele ficar Pronto, vai ficar Não mexe mais não Não gruda muito não Peraí, pô Peraí, pô Pensei que ia dar ruim, viu Eu achei que ia dar ruim Os caras me moeram legal Pois é, eu vi os quatro caras aqui Perdem menos de um Daí ele virou um humano Nossa, não ganhou nada também De ponta Tá doido, você ganha, ganha, ganha Desses caras não dá ponta nenhuma Tá, dois, dois, sete agora Foo, foo, drone, tá Drone e Capcom Drone e verifier Scorpion, rover e Capcom Uma Punisher com Aegis e Aspect Então, mano, nesse lado Dá pra nós tentar adiantar na base dele Que lá nós se esconde É o time do Traug E defender a nossa base Não vira não Ó, os drones vai vir pra cima Aham Cara, vocês só lembram Na hora de vocês pegarem o cara Se o drone estiver em vocês Porque às vezes Se você tenta matar o cara O drone tá moendo vocês, entendeu Então a gente tá meio junto Dois em dois No caso Ó, já tem um na esquerda ali, galera É o rover Ó lá, o rover tá sozinho É Não adianta nele que dois carros Eles têm três carros E um rover E um rover Dois rover Tem uma aranha Tem um rover E dois carros Ó, os carinhos já estão indo pelo meio Ah, então dá pra me pegar a rampa dos carros ali É, dá pra pegar Só tem um rover só Olha lá Olha lá, um cara sozinho ali, galera Na esquerda ali Na direita Busca ele É, vamos pegar esses dois aí Vamos pegar esses dois aí Vem Eu já tô num deles Vem comigo Eu vou no rover Vai, eu vou tentar pegar esse vídeo É, mano, ele arrancou meu Spartan Não consigo pegar ele E tal do Spartan Eu tô sem Spartan O rover tá batido O rover tá batendo ali, galera O rover tá batendo ali, galera Tolles falou do rover, eu fui tentar pegar o rover Ele ficou batendo livre Arrancou meu Spark já essa porra É mano, Spark na cabine, ele arranca o paciente Eu não posso estar na cabine Fazer ele rodear para a Capco, pega ai Ficou Não pega não? Capco não pega não? Pegar agora Pegou, pegou Agora pegou Ele pode até saltar outro quando tu falar nele Ah que mentira mano, ainda fiquei preso na Capca do cara ainda Mas essa porra ta com Capca? É rover né, é rover com, é como se fosse canhão ai né Dá para colocar a Capca Tinha dois com Capca pelo menos Era ele e o droneiro Era pelo menos dois Ai pegou, eita pássimo Cara, vamos roxar para cima desses caras Eu vou pegar É tipo O Um gasta as lanças no drone O Gilead Um dos seis dois E o Solis ou coisa pega o O rover Tô com o King alto agora Loss? King alto, trezentos e tanto Ixi Tem um sozinho aqui ó O carro tá travando É pô, teve um que se corretar Vai tentar puxar Vai tentar puxar esgoto e pegar a base dos caras velho Vem comigo ai quem ta ai Ele já soltou um monte de cap aqui na entrada Claw que passeio Vocês tão tão ai, eu to aqui perto dos oito Tá, vocês conseguem chegar? Eu to indo Vai lá dar apoio hoje Pode deixar eu quieto aqui É só nós explorando Olha os drones ta indo ai Tá, mira pro alto Estourando, estourando Aí Cadê você ai? Bora Olha os drones em cima desses ai Beleza, estamos escondendo Eu estraguei um dos drones, ele eu estraguei Então, vamos ficar na base Vamos ficar na base Ah Que isso, o troço arrancou meu Spark Ah, é a peça velho O Spark não ta atrativa Não adianta não O drone ta em cima ali É a porra da peça ali Tem que colar o Spark na cara Mas, na cabine também não adianta mano Que eles focam só na cabine e os drones O problema que é esse Que ele entra a Spark fácil Porque o Spark tá em cima da cabine Nossa, eu ia ter perdido uma quantidade de pontos pra esses caras Ah, até que perdeu pouco Ou não perdeu? Eu acho que não perdeu Perdeu ponto não Deixa eu arrumar isso aqui Tá doido, tá arrancando Spark muito fácil Perdeu, perdeu ponto não Eu tinha colocado que tava 227 Perdeu mesmo não Deve ter bugado Até que enfim bugou uma vez pra nós É, pode ser É, não contou essa partida É, não contou essa partida É, coisa boa Tá, tá a vitória lá pra gente A última Todas que perdêssemos Não deviam contar É o quê? Todas que perdêssemos Não deviam contar Pô, tu ganhou amigo É, é verdade Só tá contando vitória pra mim Quatro vitórias que tá contando aqui pra mim É, é verdade A gente tava com vinte partidas É, contou só cinco partidas É, contou só cinco partidas Uma que eu caí E quatro que a gente ganhou Tá, puxa vinte partidas Bora É, português Comprou a cabine pra fusionar Aaaaaaah Vontade sair pra rua Aaaaaaah Vontade sair pra rua Aaaaaaah Essa merda Over assembly E... Goblin com coisa Ao sim de novo Hiper aranha E... Rover pulsar com cap Só tem um com cap O primeiro rover de assembly tem é o verifier Tem quantos rovers? Dois Dois rovers, um assembly, um pulsar Um tem cap O outro verifier Tem dois Dois terrestres, né? É, tem uma aranha O outro esquecido Então vou pegar o meio ali Tem drone não, né? Drone não Não Adianta aí galera Vocês estão tudo lá atrás, é? O que que vocês estão fazendo aí? O que você está atirando pra todos lados? Eu quero desculpar O que é que você está com lá em frente? Estou aí pro outro É pra aí ou não é? O cara me pegou na fauna, estou na fauna Vou ser apagado Nossa, a hippie está muito tanque, cara, isso não morre não Agora ele abaixou, agora já é Olha o Hove ali, olha Não está nem dentro Morri Ele saiu, nossa Usa o Cloak português Eu vou pegar as costas Ah, a gente passou Foda-se, não tem problema Não, eu também estou cambaleado Agora não tenho mais nem rápido Eu vou pegar a ponta, vou tentar Ah, o menino já está pegando Tentar ajudar ele lá no ponto Não tem mais nada Usa o Cloak português Usa o Cloak português Foda-se 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 Isso, entra pelo esgoto Eu fui pegar o over, só fiquei preso nas caixas Entra nesse cantinho do mato ali, olha Foda-se 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 Vocês demorou muito a chegar no começo ali, velho Fiquei um tempão apanhando dos caras ali na rampa ali, olha Foda-se Foglei Fui pra trás de ti, aí Como tu não foi mais, aí eu tava tomando dano Aí eu fui dar uma volta Agora foi vacilo ter deixado aquele rover lá Depois foi parceiro que eu não ficasse preso em dulloncapgins Eu tinha apanhado Estou dando uma volta Estou dando uma volta aqui pela direita Para te ajudar Peguei um hold Estou no Outro hold Esse é o move O hold é atrás das quase das 6 Peguei outro hold Nossa senhora Quebra essa desgraça de que época não Caralho Estou na traseira dele aqui Agora eu perdi o Spark Mas vem que eu estou segurando Boa 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 Agora desmontou ele Pô Sabia desse cara não desmonta não Tá louco Eu não fiz na primeira partida Eu fiz agora É porque é a humpback Mas é Ela aguenta dano Ela aguenta dano E devolve o dano Para você A ping desgraçado Caralho De ouro Lagou É só o ping que fica aumentando aqui Vai por quase 400 Aí desce E tá uma gangorra aqui Cara Usa o cloak Vai andando para o lado dos caras Usa o cloak aí Para ver se eles recuam Para eu tentar avançar Aí o Coiso deu uma hasteada Aí peguei a rampa Tem um rovo sozinho aqui ó Para aí Em frente a rampa aqui ó Essa Ah caiu aqui Fica na capca filha da... Ah que mentira mano Tem um aqui Preso comigo aqui no Coiso Aí saiu Tem um rovo sozinho comigo aqui galera Entendo e aí Ele vai ficar atirando nas seis aí Ele tá em cima do Coiso ali Não, não, não Vai no rovo, vai no rovo Deixa que eu vou Vamos lá Cê é um certo porco pain Matou ele Tá voltando aí pra cima de vocês Te matou? Matou Tá aí atrás de ti ó Ponto Pulou atrás de ti Pulou atrás de ti Tem que fazer não Aham A gente ganhou, ganhou deles Ganhou oito pontos Aí a gente perdeu pra eles Perdeu dez Ponto Pe cuidado Ponto Ponto Susrep Tudo Na Ponto Ponto O milagre está caindo só americano Olha o caos aí Olha o Ivan Duarte Vai voado galera, pega a rampa pela direita Ah, ele vai pegar a rampa, vai ficar melhor ainda Fica parado na ponta aí que eu vou jogar porco pine Aí eles recuam Tá, olha o drone aqui Tomou um monte de babaca Nossa, tomou mais ainda Corre vagabundos Alguém finge que vai cair pelas costas deles ali Fingi, coloquei Aqui ele vai ter que recuar O sol já está bem lá na base Aí vocês podem avançar O rover já está lá do lado direito Tem que rushar lá Tem um rover aqui na direita Nas costas aí do último aí Que passou aí Ah não, é a aranha essa porra Esse troço está andando de lado A aranha é o contrário Peguei um aqui É o Otão me travando Ah, que época Puta merda Estou indo para cima do rover Não, estava em cima do... Ah, foi um cara deles que veio Aqui, Portugal Aqui, Portugal Pega esse bicho aí, aproveita e mata logo ele É um droneiro Oh, tem um rover em mim aqui O Portugal está me ajudando Ele matou um droneiro Só o resto do meu carro Só o rover, galera Vai no rover O cara ainda está mandando o drone aí Para o seu lado, mata o cara aí Fica aí Fica aí Fica aí Nossa, morre peste Tá louco O que é isso? Fiquei em Capca de novo, mano Aí está o rover me batendo nessa desgraça O que porra? Foda A Raverster nem... A Raverster nem pegou nesse rumo e vai tolo Vamos lá, pessoal O ultimo carro está aqui em algum lugar O Corpain não pega, mano Matou Está indo para cima... Está indo para dentro da base aí Agora Está indo para a gente ir Passou do teu lado Atrás de ti Passou lá Atrás de ti Vamos ver se eu faço ele para a Capca Difícil, cara Fica aí Fica aí Fica aí Ficou na Capca Ficou Ficou Vai ficar pronto Ficou Solta lá o negócio E... Solta já Isso Solta outra Capca Vai ficar lá na outra Vai ficar na outra Vai ficar na outra Boa Boa Só tinha duas Capca Dois lugares que ele não podia ir Aí ele vai para elas Quase deu merda Caralho E o roxado tudo ia ir para cima do Solta lá É, mano Mas alguém tem que chamar a atenção Porque daí vocês conseguem chegar livre, pô O problema é que vocês estavam muito longe de mim, cara Vai, vai, vai Vocês tinham que ter colocado e passado para a direita Eu estou passando Um cara veio atrás de mim, um droneiro O droneiro está vindo para cá, viu Vem, Solta Tenta pegar o rover O droneiro está vindo Ah, eu estou pegando na minha porta Estamos pegando um droneiro aqui O droneiro já era Ah, pera O cara não colocou drone nem aqui, mano Vou lá no rover Ajuda os Solis aí, ó Vai bater no rover Todo mundo batendo Peguei o rover Já perdi meu Spark também Aproveito que o droneiro está longe Ah Vem para o cap aqui, Portuga Para você me dar a couve aqui Com o seu coisa Eu não tenho coisa mais não Aí vai ficar na capa Ficou na capa O rover está com a cara no chão Meio com a cara no chão, mas está vindo atrás de mim O rover está vindo atrás de mim O rover está vindo atrás de mim O rover Não vai não, não vai não Vou soltar a capa Que eu não morro aqui Que ele vai vim Se tu chegar de frente com ele Se tu pegar ele de frente Não, sai do meio do tiro dele Mas sai daí do tiro dele Vou ficar aqui tentando Pegar ele aqui Se ele vim por aqui, ó Pela rampa aqui Tem que tirar a indivídua dele na rampa Se tu pegar ele de frente tu mata Olha lá Acertou a capa Boa, porra Boa, filho Boa, filho A vida dele está boa, viu Porque ele conseguia me atirar Eu colado nele Ele conseguia me atirar no espalho 223 Olha o cops Mandrake 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 virado Mamute com Capcan Ripper por Pine E uma Trigger com Verifier Cara, eu vou pegar a rampa deles ali Aí faz aquele esquema Vocês dão uma volta por trás deles e Um de nós tem que ir no coito, né No Mandrake É, o ideal é tu gastar as lanças nele Pra matar aí de uma vez só Vão separar Isso vai aberto Pra não ir todo mundo junto Pra tomar dano E esse bobear vai me focar Que eu tô sem cloke Estou aqui embaixo da ponte É, isso nem veio ainda Isso tá tudo longe Agora que ele veio É, tem... Eles estavam jogando com a gente Estavam jogando desse jeito aí mesmo Eles estavam ficando lá no cantinal Onde eles estão Já soltou Já deu um tiraço Não pegou Vou pegar a rampa aqui Dá pra ficar bem aqui, ó Não me acerta aqui não Ele foi muito cagado A gente já jogou... Quando jogou full dog Full dog caiu contra eles Ele estava desse jeito Mesmo jeitinho aí Então mano... É que... O problema é que... O problema é que... O problema é que tem Kepka, né? É que tem o Reaper Sai da reta aí, ó... Não, não adianta ruxar neles não Que eles tem Kepka Fica atrás do morro aí, cara Mais uma hora Esse cara vai acertar um de nós aí, mano Não, é só ficar atrás do crazy Ele acertou ali Não sei como é que o tiro passa pela pedra e cai Da outra vez não pegava Tirou duas lances Mas eu tô com... Tenho quatro aí O problema é que eles tem um verde fiel Como eles estão ficando bem ali naquele cantinho ali Ó, tomaram o dano meu ali Fasta aí, Portuga Fasta aí, Portuga Um pouquinho O cara tá vindo aqui É Ó, o cara que tem a Kepka Tá vindo ali, mano Na esquerda Pra não ruxar nos outros, mano Vamos nos outros, cara Dá pra ir nos outros Tem que esperar o... Aí, o Mandrake atirou Tô indo Vambora, vambora Dá pra ir, então vamos Vamo lá Porque o cara do canhão Ele... Aí, o Mandrake atirou de novo, mano Eu vou no trigger aqui Não consegui fazer nada Errante de todo mundo Uma vez que a gente ganhou desse time Outra vez que a gente perdeu Jogando de dog Uma vez que a gente ganhou desse time Outra vez que a gente perdeu Porque eu tenho... Do... Do Mandrake não, pô Então tá bom Vou voltar, então Tô voltando Eles tão... Eles tão passando aí, ó Ponte Tão... Qualquer coisa cês passa pra... Ah, voltar Deixa eles vim, vim bastante Aí qualquer coisa cês passa tudo debaixo ponte E vai lá na base dos caras Não, dá pra passar assim, pô Não, mas deixa eles avançar, entendeu? Que aí não dá tempo... Tô passando, tá passando Tem um bem no meio da ponte Eu acho que é o trigger Tá bem no meio É, o Mandrake não pega a gente atrás dessa coisa aqui, pô Porque ele é inclinado Passou Deixa eles avançar mais, deixa eles avançar mais Então, dá pra ir já, mano Aí, dá pra ir, dá pra cês ir Vai, vai, passou Vai Tamo indo, pô E tu vai ficar sozinho aí? Vou Pode ir É, eles não conseguem voltar pra gente não Eu tô lá na frente já Então vai, entra lá, entra lá Tem que entrar primeiro Segura aí, pô Pode ir Tô entrando, entra aí Boa Agora nós pega rapidão, mano Eles entraram lá também Vem, chega por tu, entramos primeiro Deixa isso, pode ficar aí que eu vou atirar neles aqui Beleza, nós pega primeiro, mano Se tu puder segurar aí Aquele negócio é... Tenta ir recuando deles Segurar eles, mas recuando Eu vou entrar pra segurar o cap ali, ó Não, mas já a gente tá na frente A gente tá na frente É, pra caralho Já vamos pegar dois pontos já Eu vou pegar o cap, cara Ele ficou na cap Ele ficou na cap Estoura Pum, 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 pum Não Nossa, ali ia dar certinho, cara Que a rampa dá por cima do cap, entendeu? É, ali ia ser uma festa Eu ia bombardear eles ali, ó Até que enfim ganhou um pouquinho de ponta 2, 3, 3 agora Ganhamos... Ganhamos 10, foi? Acho que sim Tá bom Olha o bovinho aí Rove, Typhoon Poco Pine Duas cap com Rove Assemble Poxa Assemble tá sendo muito usado Tudo 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 Mas não Não tem Verifier É, mano Ele tá Fica longe do Poco Pine Que Não dá pra bater Ele aqui Como é que você ama o resto do Poco Pine? Se vocês pegarem ele em velocidade, mano, também dá certo É O negócio é que tem que estar rápido Vocês tem Spark, tem fogo Foca já nele, eles já estão mandando também Cara, dá uma dividida aí, abre um pelo esgoto, abre um pela esquerda aqui, ó Toque no esgoto Eu tô aqui no meio Chamar a atenção deles O envolver deles já ficou lá em cima, mano Isso, ficar atrás do container aí, Portuga Acho que não vale a pena a gente avançar, velho Não O negócio é o seguinte, eu posso... Eu acho que é o contrário, porque quanto mais demorar também, o cara vai saltar mais, né? Não, mas se nós puxar um empate pra nós é melhor Ou espera poucos segundos É, pode ter também, é No final a gente ruxa, ignora o Porco Pine e pega um, entendeu? Tem um cara aí, coloca também, ó Dois, mano Tem um que tá em cima daquela rampinha ali, da ponte ali, ó É, aquele cara... Então, tipo assim... Então, ignora ele, pega os outros, entendeu? Que aí vai demorar chegar pra dar suporte, se ele ficar ali Ele colocou de novo, ó Ele é canhão, pô Ele é o... Ô, mano, o cara na... É o cara da SEMB É o cara da SEMB Aí tá avançando, ó Aí eu tava aqui Ó, ele tá avançando ali, ó Sozinho na esquerda, ó O problema é que esse monte de ponteiro... Aí vai recuar, ele tá dando bait também, falso bait Vocês vêm mais, que daí vem mais pro campo aberto Deixa eu chamar a atenção deles pelo... Pelo esgoto aqui, ó Ele vai saber... Não tá colocado, ó Não tá colocado Pode estar chegando aí Ele não vai saber quem que é? Ele não vai saber quem que é? Tão passando lá na esquerda sozinho de novo Vai ter que tentar dar a volta por trás dele, né? Tão invisível ele, ele não vai querer vindo Quer ir lá, Giliad? Bora que eu tô contigo Aí... Tô voltando, tá voltando Ele não vai voltar É, voltou Ele parou ali Adianta aí, galera Ficou assim por tudo Essa volta grande não Vai pra onde eu tava aí no meio Mano, os dois tá lá Eu não tenho medo de ser pesado Sai da reta Tô mantido Olha que porra chata pra lá, mano Tapa aí um pelo veículo ali pra ficar mais perto Eles tão tudo ali no meio ali, ó Tão vindo aqui no meu lado, mano Na esquerda aqui, ó Tentando ir, mas o rover me atirou É... Quem tá sozinho aí? Vai ruxar no C que tá sozinho aí, ó Quem tá sozinho aí? É que eu tô vendo É eu Saiu de lá Tem um rover aí, hein? Uhum Colocaram O cara da onde tu tá me tirando, hein? Esquantado Mano, esses dois que ficou atrás ali dá pra ir neles, pô Não vou até preocupar, hein? Aí avança, galera Avança e pega aquele último lá, ó Ó, o Sparty tá bem aqui, mano Tô indo Eu já tô no Sparty Ó, o cara arrancou meu Sparty, mano Mentira que caramba Ah, eu fiquei nas capy Já estou do maninho aqui, cara O papai tá vindo pra cima de mim E eu tô nas capy aqui Tô com dois aqui, né, gato? Tô com dois aqui, né, gato? Ah, acerta, porra Eles são rápidos que nem a gente E movimenta de lado A gente não Por isso que eu acho que a gente tem que ir pra cima mesmo Nossa, qual é que eu solei um Hove ali, ó Excluiu? Ó Excluiu como assim Vai ter acabado o clã Nossa Será que deu É... Conflitos internos? Será que deu Conflitos internos? Vou montar uma comp só, não sei Muito germana aí, cara Cara, não tem pena desses caras não, mano Avança pra cima Ah lá, aquele cara ali no morrinho ali, ó Tô indo lá na direita Sobou Ali, ó, sozinho ali, ó Ah lá, vocês tão passando direto, largando o cara aqui na rampa Estou indo na direita, colocou Aqui na rampa aqui, galera, ó O cara em frente a mim aqui, ó Ah, mano, o cara tá aqui Um século parado ali, ó Sembro Vou levar o assemble, levei Isso aí, Zoe Ah, o cara tá me acertando Pega por trás, Portuga, onde cê tá indo? Ali, ó, no cap, ó Tô esperando o cloak Não, não espera o cloak não, o Gileard entrou, pô Vai aí, esse corpo aí Ficou no cap, ficou no cap O cara ficou no cap Não, mas fica aí Só tem um Spark Ai, deixa quieto, deixa, deixa, deixa isso Vai pro outro Cloak, Cloak Pega o... 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 O que foi o porco, pai? Hum, carai de capca, mano Nossa, engraçado que a capca dos caras pega, né Quando cê tá jogando Diz que os caras passam voado pela sua capca O jogo roubado, mano O cara soltou a capca ali E pegou o Portuga na mesma hora Ficou excredo O que tava só era o cara da direita e foi pra onde lá que eu fui e peguei o cara. Eu fiquei com dois na escota e me foco com o pai. Pô, tinha um cara na rampa ali, velho, dando sopa pra vocês ali. Era só entrar dentro da guarita e pegar o cara. Ninguém foi no cara. Eu foco e peguei ele, né? Não tem como eu ir pro outro. Allah me deu. Três breakers, um drone e um outro, não sei. Três breakers, um drone? Não, duas vezes um drone. Três breakers, um drone, um outro, não sei. Tem que abrir? Também não vi. Pô, tudo é, pô? Entra na base deles. Entra na base. Não, eles não foram pra nós ainda não. Não, mas eles vão demorar pra voltar. Entra na base mesmo. É, entra na base, entra na base. Entraram lá. Entrei aqui também. Aí, desistiram. Aí, agora eles vão vir, é. Agora aqui dá pra nós defender. Aí, Zoya. Tô chegando. Aí, vão vir por aqui, pô. Vão vir por aqui, é. Negócio de base, eu não... Felizmente, pra mim, é ruim. Aí, Zoya, ajuda os outros que eu pego ele. O break me matou, mas eu deixei ele moedinho. Não sei o que tu tá matando. Olha, o cara me enrampou, irmão. O droneiro. Olha o drone, foca o drone. Olha o drone em cima de ti. Ah, mas não dá. Foi spark aí. Só tem ele, só tem ele. Pode voltar pra base, é o droneiro. Volta a base. Olha, olha os drones, olha os drones. Olha os drones atrás. Atrás dos solos. Ele vai ficar na capa, esse liminho, ó. Olha, fica. Como assim ele não ficou? Mas é muito arrombado. O drone dele ficou e ele não ficou. Aí, tá dentro da base. Olha o drone. Olha o drone. Só destrói o drone, ajuda lá, pô. Olha o drone, olha o drone. Só fica no drone. Ah, tá com spark. Solta a capa. Solta a capa, Zoya, se elimina, vai ficar. Não, soltou a capa ainda, aperta o tom direito aí. Puta que pariu, não mata, é desgraça. Ainda tem spark, pô, tu. Ainda tem spark, pô. Não, solta a capa, Zoya. Pera, eu tenho que matar o drone ali, se eu for. Não, mano, é só apertar o botão direito. Ah, eu sei. Mas eu tô olhando pro alto. Não dá pra fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Nossa, se eu não tivesse spark ali, agora eu ia pro saco, hein. Ah, é, pontudo, praí mesmo, pontudo, praí mesmo. Agora, o space air é mais rápido agora, mano. A gente tá ouvindo pela esquerda aqui, onde a gente tá. Olha, não vai dar tempo de ir pra lá não. Pode recuar todo mundo aí. Vem pro meu lado, vem pro meu lado, que eles aí vêm pra porco, pai. Aqui atrás, não é óbvio. Aí, chega junto. A gente tem a lança no meio tranquinho. Chega. Olha o drone, olha o drone, Solis, olha o drone. Tá, beleza. Tô ajudando. Aí, o drone tá chegando aí. Já era o drone, galera. Olha o breito aqui atrás. Tranquil, me focando aí. Tá na minha, tá na minha. Tô jogando. Boa, galera. Você vê que tá vindo atrás de mim. Boa. Hoje não pode, não. Cara, esse cara faz uma build que eles tomam, tomam, tomam porco, pai e não morre, mano. Tá louco. Eu pedi o cara lá do WW2, que eu acho a dele uma das melhores builds, mas ele não me passou, não. Ele disse que era só pros membros mesmo do clã, eu entendi e agradeci e pronto. Resumindo, né? Fiz isso aí na bunda e pronto. Não, mano, normal. Geralmente, quando o cara é rival, você não passa a build mesmo, não. Eu acho normal. Quer dizer, ele mandou-te tomar no cu. É mais ou menos. Só um cara educado, né, cara? Educado? Você falou com ele, enfia essa build na bunda então, meu irmão. Se fosse eu dizer logo, então vai pra puta que de pariu, foda-se. E eu tava, meu irmão. E eu até me tava acho por aí, querido. É, o histórico tá bom. Ganhamos sete, perdemos três. No que tá visível ali. E bom que foi tudo, não, tudo não. A primeira não foi urânio, as outras foram. E é porque eu caí, né? Mas vocês ganharam não, vocês ganharam que eu caí? Não, né? Não sei, não, não. Ganhamos, ganhamos. Ganhou? Não. E agora caiu o arupeu? Perdemos um zero. Por enquanto tá, nós zero. E na segunda partida, eu sou a esquerda. O LR que deu. Drone, drone, verifier. Aranha. Mammoth, verifier. Drone de novo. Mas é carro ou é rover esse último aí também? É carro. Tudo carro. Não, um é rover, né, não? Um é rover. Acho que não. Rover? É, eu acho que o primeiro é rover. O primeiro drone, eu acho que é rover. O primeiro é. Cara, eu vou pegar a rampa deles ali, ó. Vocês só não podem ficar pra trás. Abre um pelo esgoto, um pelo canto. Mas tem mais de um drone, né? A gente tem que ficar junto, não. Vídeo, lascou. Subiu aqui o loss pra 38. E o ping 300 e tanto. Ah, é verdade, né? Tem que ficar junto. Pô, os caras vão ficar na base, mano. Fica aí perto de mim porque aí manda só eu usar o spark que eu vou usando, se der. Se eu não cair logo. Porque tá só subindo aqui. Ai, bendita hora desses ovos de páscoa aí. Só pra fazer isso, não serve. Eu tinha que se esconder, mano. Porque o nosso canhão vai ficar te batendo. Mas eu não tô vendo o que eu tô fazendo, não. Não, é bom ele ficar mirando pro alto e apertar o spark mesmo. Ele ficar no meio cedo. Cai, cai, cai. Agora já, agora tem que vir. Agora eles adiantaram ali no meio. Nossa, que beleza, hein? Pera aí, deixa eu... Tô acertando o porco pai neles. O portuga tá lá pertinho, pô. Vamos ter que ir. Já pegaram o portuga lá, pô. Ah, então o roxo. Vamos embora, tô indo, tô indo. Consegui eu vou tentar ir atrás, distrair a sua zaranha quando chegar. Parece que não tá tendo as costas. Ah, um já morreu. Então foi também. Aí, por favor, tá me chegando. Deixa eu tirar a sua spark. Deixa eu tirar a tepca. Nossa, o filho é da puta do spark e não pega, mano. Tirar a sua também. Porra. Pô, mano. Foi uma... Estrupada ali. Boa portuga. Vou pelo esgoto ali, ó. Vamos pelo esgoto. Ah, é pra esquerda ali, ó. Que se ficar apertado ali, ó. Tipo, eu vou na frente. Deixa eu ir na frente e você fica pra trás. Vamos ver se eles funilam ali, ó. A gente entra a cap deles. Ó, tá indo atrás de vocês, Solis. Moro, ó. Eu fiquei invisível. Vai, mano. Esse cara... Esse drone atira sem... Ah, ele voltou. Ele voltou. Ele ficou longe de mim. Um outro cara aqui. Ah... Foda, hein. Pô, mano. Tô talzinho com esse cara aqui. Não dá pra ninguém me ajudar, né? Não dá, cara. Você avançou demais ali. Foi muito rápido. Tinha que ter ido o esgoto ali na lateral ali, ó. Tá um rio no meio, dentro aí da base. Atrás de ti. Tira o Spark aí, por favor. Tô quieto, tô quieto, tô quieto. Aí, agora eu tô... Aqui, matou. Agora eu vou pegar a rampa deles de novo. Ó, já tá vindo o rover ali, já tá vindo o meia ali, ó. Vem junto, galera. Vocês foram muito pra longe aí. Não, porque eu tô aqui com os caras sozinhos. Eu vou pegar a rampa dos caras, eu tô sozinha. Tô contigo aí, pô. Deixa o que faz. Aí, 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 ó. Pega o outro, o que que eu levo? Vem pro meu lado aqui. Ah, já era. Aí, desce no esgoto aí, Zoe. Pega esse drone ali atrás de ti. Vai pra perto do Zoe. Ajuda o Zoe lá com o Spark. Obrigado, Spark. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Reportar as perdas serias. Retreat. Nossa, e perde o ponto, hein? Fui, credo. Fui, cara. Tá todo mundo Norte América, com a caixa aí marcada. Tá. Eu tô. Se quiser chamar outro, porque se eu cair, é europeu aí, pelo jeito eu vou lagar. Mas caiu só agora, né? Que é bom, assim. Mais dez partidas. É, tem aquele menino aí também, né? O... O MK2 ali, ó. O cachorro. Só, só falta tu aí. Tá bem que o Maquiavélico falou, mano. Só dá drone, cara. Você vai subindo, só vai dando drone. Eles vão nerfar estranho, hein? De novo. Toda hora, pô. O cara mata você só com uma lançada de drone, pô. Você não lança duas vezes. Nem lógico, senão... Eles tem que botar essa porra parado, cara. Não pode ficar mudando de posição, né? Aham. E nem ser tão rápido. Tem um Hove, não sei o que ali. O... No Contag, que é o Auto Cannon lá. Alguém tem cap? Ninguém tem, né? Quê? Ninguém tem cap dele. Mas eles vão vir, né? Pra cima. Vão com o lança lá também. Dois milídeos, verdade. Outro é o quê? O terceiro é o quê? Aqui, ó. Vou deixar a Kepka aqui, galera, ó. Fica um por si... Não, na verdade... Tá tão vindo ali, ó. Na verdade, tem que vir mais atrás aqui, ó. Tô voltando, então. Olha aqui. Vou deixar uma Kepka aqui, ó. Fica em cima da Kepka aqui, um, ó. Que na hora que o cara pegar os seis, aí fica agarrado na Kepka. Dá pra pôr aqui em cima, pô. Porque ali o carinha de canhão abre muito lá e pega a gente. É, cara, tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima, senão o Rove vai ficar batendo aqui, ó. Então vambora, galera. Vamos dar... Não vai dar pra alcar o milídeo aqui, ó. Tô indo aqui comigo, ó. Nossa, mano. O milídeo pegou de frente aqui, velho. Nossa, cara, não morre, mano. Nossa, cara, não morre, mano. Ah, esse Rove tá... Nossa, Rove tá full ainda, mano. Tô tentando ir nele. Não ficou preso na Kepka, vai me matar. Olha, ele passou por cima. Que merda é essa, mano? É melhor a gente ir pra base. Tentar pegar o Rove sem Spark é besteira. Ah, mandei de cara com um milídeo ali, não deu fazer nada. Tem que fazer. Já vai... Já vai meia aí, Solis. Vou pelo esgoto. Aí já vai pra base deles. Que vai tentar pegar a nossa base primeiro. É, vem aqui no papai, né? Eles vão entrar primeiro. Eles vão entrar primeiro. Qual é o R4? Deixa eu ver se eu entro primeiro. Vai entrar primeiro, né? Entrei primeiro, pô. Tô primeiro. Tô chegando aqui. Tô aqui. Acho que eles estão em mais dentro da base. Cheguei. Estão em mais, não adianta. Vambora voltar. Estão em mais dentro da base. Já é passado demais. Então tem que ir pra cima. Já tô indo. Do lado direito é que vem o português. Tô indo pelo esgoto. Vai, passa, passa. Ah, achei que você tava vindo por aqui. De frente com o dog deles, o outro vai me levar. Tô indo. Pega o que tá dentro do cap. É um aranha, pô. Quer que pega ela? Não, vem nos dog aqui, ó. Tem... Aranha deles eu levei. Olha o rovo, olha o rovo. O rovo tá cambaleado. Aí um mini-10 eu levei também, pô. Tá foda. Tô tentando chegar pra ajudar. O outro aqui tá meio muído também. Tá pegando aí. O outro tá lá na frente, mas tá tontinho. Passa pelas costas só. Eles não vão reto aí. Vou passar. Deixa eu passar, mano. Aí põe nas costas dele. A gente vê que ele tá focado em mim. Boa. Vamos esperar aí, Slim, agora que eu vou ver se eu pego esse mili aí. A aranha, deixa a aranha por último, que é melhor pegar esses dog aí e esse rovo logo primeiro. A aranha aí depois se juntar aí de pé. Se eu pegar de frente os dog, eu levo a pior. Aí até eu levo. Eu vou botar uma Kepka ali, ó. Aí fica um 1 e fica em cima da Kepka. Que na hora que eles pegaram os 6 de frente. Mas não é melhor a gente ir pra cima não. Ó, vai ficar na Kepka ali, ó. Ah, pra porra, mano. Lágana até agora aqui. Ó lá, ó. Fica em cima da Kepka aí, isso. Ó, nas costas, nas costas. Eu tô lagado. O cara entrou nas costas nossas aqui, hein. Pegou o Portugue. Aí finalizei ele aí, Portugue. Ó, as costas agora, Portugue. Vamos lá. Vai no rovo, vai no rovo, Portugue. Vai no rovo. Eu tô tentando sair da frente do cara, né. Não dá, mano. Vai, vai. É. Eu tô no baile. Porra, se o menino tivesse lagado, daria pra jogar. Terminou a partida? Não. O problema vai estar acabando. É. O problema é o rovo. É, mano. Deixa ele vir, que ele vai ficar no Kepka. Ah, mas pra mim já era. O rovo tá full aí. Eu sei. É que não deu pra ir nele, mano. Os caras de lança, eles tinham mais um tiro. Ele já gastava as lanças em Portugue também. Queria ver se chamava o cara aí, o Gilead tá caindo direto. Pior, caiu no norte-americanos agora. Hein? Eu não conheço o cara aí, não. Pode chamar, tem problema não. Você pode chamar. Três, três, três quedas já. Aí, pergunta primeiro como é que tá a internet, de quem for chamar aí, né? Perigoso, será que tá caindo também? Ele não responde. O MK chorão não responde. Pergunta o perigo aqui. Responde também não. Ah, tá ruim. 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 Ele respondeu aqui Aí chama o MK aí, Portuga Isso aí, valeu Falou Falou Eu não sei que build que ele tá Que tá Fala aí, boa noite E aí mano, boa noite E aí cara Qual build que... Magno tinha falado Mas a gente não sabe qual build que tu tem Alienator Tem 3 alienator Aqui Tem 2 porkpines Essas 2 porkpines você usa com o que no caso? Aranha ou veículo Eu não tô nem usando elas A verdade toda é essa O nome do jogando mais mesmo é de alienator Alienator que que é? Os drones Os drones Os drones Ah os drones Ah beleza Pode ser, pode ser né Solis Cara eu vou mudar aqui Quer ver Acho que eu vou pegar a rover Agora Solis Tá Não Não, vamos tentar essa comp aí E vamos ver o que que vai dar A sua internet dá problema ou... Não, não dá não Dá não? Ah beleza Então bora lá galera, vamos ver o que que vai dar aí Então se não dá problema Não dá pra chegar brasileiro Tem ovo na garagem também né? Tem, tem... Dois Acho que tem três lá É pra destruir um veículo aqui Aparecer Tá faltando dois pra me pegar essa porra Não sei onde tá não É Eu também tô nos dois também que tá faltando Cara uma coisa Naquelas ilha lá Onde tem aquelas edificações Aquelas ilhazinha lá pro canto esquerdo Assim que sai da garagem Lá eles não tão cara Que eu subi de esquina e lá no alto Olhei lá tudo Tem uma Quando sai da garagem Tu indo em frente e pra esquerda Atrás de uma... De uma beirada de uma ilhazinha daquela dali É a segunda ilha ó É Eu já peguei já esse aí Aí só dá ok MK Cê quer que te chame de quê? De MK mesmo? Não Qualquer parada tá tranquilo velho Daí foi pro Marca zoar mesmo lá o chorão lá Tá vendo falar Que eu tô pistola comigo Tá bem O gás é uma besta quadrada Não entendi O gás é um anormal O gás é um anormal Ele é anormal Hum É Agora... o bov de novo se tivesse ido de roubo tinha sido melhor o bov de novo 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 o solis pegou um peguei um aqui os outros ta vindo a costa ai beleza já agarrei ele mas tem outro atrás de mim ajuda lá solis o bov de novo 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 a vermelha o bov de novo vai longe não que o outro deve estar logo atrás de ti vai para baixo dele está na direita está indo para baixo dele está indo para baixo dele essa merda dos drogas puta que pariu vou dar uma vacilada legal vamos pela ali um sozinho na direita ali aqui dá para interceptar melhor bicho filha da puta esses caras também não erra tiro não não é acho que ele está lá ó português vamos lá comigo lá no fundo pegar aqueles dois lá mano vambora aí os outros estão mais adiantados mas passa com a base dele qualquer coisa não tem coca ah eu estou com o pain que está fino cuidado porco aí qualquer coisa é recurso aham espera eles não vai dar não quero por que ficou ali não não e aí e aí e aí e aí e aí é e aí Vai na piloto ali. Ó, um cloco aí tá indo à esquerda aí, ó. Aqui, cola com o menino lá, ó. Cola com o MK lá, que um tá indo em cima dele. É, mano. Eles estão indo tudo pra cima dele agora. Aí, pega esse que já tá de costa aí. Vou pegar. Vou cobrar aí. Ih, filha da puta. Ah, mano. Fica. Tô montando, foda-se. Foda-se, filha da puta ali. Ó, mano. Ela tá foda-se comigo, galera. Foda-se comigo. Ela tá tirando meu foco, filha da puta. Foda-se. se pintar a brecha assim em casa você pegar um cara e se avisa que você tá rushando que a gente chega junto no suporte valeu cara esse lado aqui não é bom abrir cara os cara abre lá naquela porra lá porque snipando de todos os lados é bom abrir pela esquerda ali galera que toma tiro de tudo quanto é lado ali vou puxar lá pela esquerda acompanha junto lá não deixa eu não tô olhando você lá no mapa lá Não problema esse pouco painel cara não vai fazer muito não com esse pouco painel Isso mesmo não vai fazer muito não com esse pouco painel O quarto está logo aí na frente O quarto está logo aí na frente Olha, um está indo Está indo lá para a base Estou indo lá para a base Eu estou indo atrás dele Os caras estão rushando em mim aqui Me deixaram sozinho Vou ajudar os dois lá Ficou preso na capca aqui Estão chegando aí Dá para pegar esse aqui que está sozinho do meu lado Estou com o porcupine Tem um costa minha aqui Estou com o porcupine Tem dois aí, Solis É, estão colocando minhas O português já morreu Dois em cima de mim Garrei o porcupine aqui e matei ele Eu já estou em fumaça Boa Já é Só que o escorpe e o canhão O canhão está um pouco mais subido O escorpe e o canhão O canhão está um pouco mais subido O escorpe e o canhão Dá mais power Cada drone que lances dá até 10 minutos Da 10 minutos Dez minutos O que é que é que é o canhão? É O que é que é que é o canhão? Boa. Cadê o outro? Você tá onde? Ela tá lá embaixo no rio. Ele tá vindo pro seu lado, mas ele tá lá embaixo. Quero carregar seu clope. Ó, ele pertinho. Volta, volta. Apertinho. Embaixo. Carregar seu clope que você vai indo. Ele tá vindo aí. Põe de rio. Boa. Agora tem o clope. Apertinho. Já era. Apertinho. Polônia. 30 contas. Filha da puta. Filha da puta. O cara deu uma cagada naquele tiro ali. Deu uma olhada com meu drone todo. É. Ali também como tava acabando ali, ia dar bandeira, você ia ter mais vantagem que ele. Eu ia até te falar ainda, mas... Achei que seu drone ia dar tempo de matar o cara. Ah, pera aí, cancela aí, galera. Vou pegar a rover. O que você tá dando rover nessa porra? Vou pegar com o Spark. Depois eu vejo se não... Depois eu pego com o Skeptico. Bom, vou dar OK. Olha aí, Solis. Tá de boa aí, Solis? Tá de boa. Olha o QJ de novo aí. E aí só tem um cara de drone. É mais fácil. É. Aí, galera, bora pegar a rampa na direita ali. Esse parte tá embaixo, né? Tá, agora tá. Quer que dá a volta pra eles? Pode. Vamos embora da volta. Depois não vai pra base deles, senão obrigado a retirar o vovó. A volta deles vai caramba. E aí, quer que entra ou não? Pode entrar se quiser, eu chego junto daqui. Tá me entrando. Tô no rover aqui. Tô no rover aqui. Os quartos eu já deitei ele. O droneiro vem com a bomba explorada, mas... Ih, mano, já era o português lá, ficou preso lá. Ah, mas não tem como, cara. Tô na praga. Solei o rover Scorpio ali. Também dei mole, não devia ter sido atrás dele, não. Foca nas aranhas e deixa ele com a gente. Não, mas ali é porque ele tava batendo em você e solto, entendeu? Se eu fosse coisar na aranha, ele ia ficar parado ali atirando em todo mundo. Aí era arriscado o cara dar uma cagada, acertar uma caixa de munição, alguma coisa assim. Cara, agora a gente tem que sincronizar aí, ó. Tu, como consegue pegar a aranha, Solei, se tu vai ter que focar numa aranha... Estão tudo ali embaixo. É, o cara quer deixar o Scorpio com o menino aí, pô. Qual, com o MK? É. Ah, o problema é aquele drone lá, né, cara? É, o problema é aquele drone. Quem pega o drone? Eu não vou conseguir fazer nada contra ele. Eu vou meter pouco pain em todo mundo. Você consegue tentar... Ó, tem um aí, hein, Sogues. Você vai tentar alguma coisa pro drone lá, Porto? Os caras tem cap? Acho que sim. Um deles tem, eu acho. Ó, teve um cara que subiu aí, vai tomar tiro aí. É, o canhão. Não, ó o cara passando aqui. Ah, não, tá lá embaixo. É, tem que clocar e descer. Tenta focar o drone. Então, bora. Deixa eu esperar o meu encarregado o corpo dele. Aguenta aí, aguenta aí. Você consegue ir no drone, Porto? Conseguo. Passa direto, Porto. Não... Esquenta a cabeça com quem tá pegando. Olha aí, na esquerda ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Então bora. Bora. Então vamos. Usar o escudo aí, poxa. Ó, o drone tá aqui. Tá mal. Mira no drone, aí, Solis. Tá em mim aqui, ó. Já mirei, já mirei aí, ó. Aí, Porto, pega ele aí que eu vou no Spartan. Olha o outro que tombou, mano. Só no Spartan, hein, galera. Spartan já era. Ó, a gente vai. Nossa, que mentira, mano. Ajuda o desviro, Porto. Já era. O droneiro ainda tá vindo. Cadê a fechuaque? Vamos ver. Vamos ver. O drone. Tem um canhão ali. Vamos levar aquele ali. Pera carregada aí que bate. Foca no que já tá morrendo, o outro só tem um canhão, mano. Um minuto por cima, menino. O macio já tá morrendo, depois o peco pegou o que deu. Morreu, foca no outro agora. Tô tudo nas caps, tenta passar em cima do caps. Se conseguir. Agora eu tô canhão. Vai pra baixo dele, tal coisa. E aí, garoto. Sai daí, sai daí. Sai daí, se eu conseguir. Então, drone tá porra. Puta que pariu. Sai, filha da puta. O que é isso? O que é isso? O que é coisa também faço teste com dog também. O que é isso? É pô. Comer e joga bem de drone? Uhum. Não vai nenhum daí. Aí chega todo mundo pronto rápido aí. Não dá pra pegar essas porras, esses rouxos, mas... Não, filho. Vai embora. Isso aqui é uma beleza pros drones, hein? Ah, o WWX. Ah, tem aquele dronezinho com aquela arminha ali, é chato, hein, cara. Porra. Aqui é bom pra nós, o espaço é curto, dá pra pegar ele com facilidade. Mas quando... Esquece que tem mais opção de jogar em campo aberto. Já vai abrir ali na... Na esquerda. Ae, mano. Tá com um atras de mim, rover aqui, galera. Não, mano. Deixa esse gente chorão. Tenta focar o rover ali, mano. O cara já não faz mais nada. Tem dois rovers aqui, galera. Olha isso, mano. Filha da puta, mano. Tem um dog, né? Tem um dog, eu já tirei tudo dele, mano. Queria lanche dele. A harper da pouca Sparks, ó. Caralho, desse canhão, mano. Ah, o rover ainda tá... Tá full ainda. Ai, meu... Filha da puta. Mano, essa arma é nojenta. Mano, essa arma é nojenta. Não, porra. É, esse é... Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Nossa, o cara é esperto, mano. O rover já tá aí, o milho tá indo pra cima aí, hein. Chega junto, galera. Vocês estão muito... Quem tá muito longe aí, ó? Vocês estão muito longe, cara. E lá na esquerda, hein. É, tô com todo mundo aqui, mano. Todo mundo mais um pouco. O cara batido, né? O rover vai pro cacete, hein. Foi embora. Tô chegando aí, hein. Tem três, ó. Nossa. Isso tem dois rovers? Quantos rovers essas porra tem? Dois, mano. Têm que pegar os rovers. Os caras tão jogando lido, hein. Vai de frente, não. Vai de frente, não. Vai de frente, não. E aí, né? Nossa, agora eu sei a raiva que esses drones fazem. Ainda mais na cabine do cara ainda que é a Bastion, que é a fraca contra-choque. Olha o melee aqui. Pegou alguém? Não, ele está tentando me pegar aqui. Ele vai ficar na capa aí. Olha só a fraca bem de cima dos outros, galera. Pegou alguém? Chegar junto, galera. Chegar junto, galera. Agora o canhão riu. Olha o outro pegando aí. Nossa, capotei aqui. Mano, esses rovers estão sobrando muito, velho. Eu vou pegar dog na próxima e fazer um teste. Tem que pegar esses rovers aí. Olha só tem um. Não só ele, a Gabine está bem exposta. Boa! Ele só fica parado aí. Aí, travou. Fudeu ele. Fudeu ele. Nossa, esse ai se fudeu, ele está puto pra caralho. e aí tá mandando mensagem ali tá mandando mensagem ah e aí 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 os ovos estão na garagem ou não? oi? os ovos estão aonde para baixar esses ovos? tem três na garagem uma logo na entrada na esquerda a segunda no meio à esquerda e a terceira na direita tudo no chão ali na rampa tem algum? não tem um do lado ai Portuga só dá ok fazer um teste com a aranha aqui três Capcom ou Solis? ah beleza dá um pinho Portuga Portuga já ouvi para ai estava fazendo um teste no navio tá ruim da garganta Portuga? não a gente está dormindo aqui já são cinco da manhã ah valeu olha o RPX ai com a caixinha de fósseis aqui oi MK o teu não está marcado o norte americano não né acredito que não então acho que é por isso que está caindo europeu toda hora o bom é colocar norte america ai por causa do Solis não o meu agora estabilizou pô tá de boa? o nojento é só esse King ai o King é nojento a outra era dessa estava nesse clã ai cara eu vou pegar o Cap para abrir distração com os caras ai vocês aproveitem para tirar deixa que eu pego o Cap olha o Rover na verdade nem dá para entrar os caras focou tudo ali dá para pegar a beiradinha nossa até a aranha andar se quiser entrar pelo meio aqui pô entra pelo meio ali dá a volta por trás dá a volta por trás ai ó olha o cara aqui pertinho ó dá a volta por trás ai dando a volta por trás galera isso é isento ai quiser entrar tem um Rover aqui ó tá eu vou no Rover então cadê o Rover? já peguei o Scorpion aqui mano eu fiz uma ajuda mano caralho velho esse cara focou tudo em mim e me matou boa Portuga boa Portuga nossa velho esse cara ta focou oh Portuga me ajuda aqui mano depois você esse cara ta focando em mim ai galera eu gosto de pique aqui ai gente vem fora vem fora veja bem meu pequeno amigo ai coisa seu isso eu com quem alguém? ai vai lá ajudar ele ah espera segura segura a mão corre ele deixa o carro que as motocicilistas atingem o cara essa build ele levanta para caralho ai foi foi 5 o cara o cara Olha, o rover já está adiantadaço ali, olha. Aí, dá pra pegar esses da frente aí, cara. Vamos embora, vem vem. Aí que eu vou aparecer de surpresa. Estou indo já. Estou indo no rover dele. Pega essa aranha de costa aí. Estou indo no rover, estou indo no rover. Vou invadir atrás. Vou pegar o rover dele. O rover já é. Nossa, cara me quebrou. Eu peguei. Foi mal, foi mal. Eu peguei. Aeroton. Aeroton. Você viu? Aí, fica na queda. Olha, está tudo agarradinho. Só matacrar o bonequinho. Isso. Agora sai daí e vamos pegar o outro lá. Olha, está tudo fodido. Não, não. Não mate, caralho. Portuga ali, você ficou meio perdido, hein? Você voltou no mesmo cara que eu estava, velho? Você passou direto e depois voltou no cara aí? Não, não. O caixinha tinha ficado atrás e eu fui lá até com ela. Só que o caixinha conseguiu vir na frente. Então, eu acho que o caixinha fica a frente a frente para ele para comer assim. Aí, volta a garagem. Olha. vai nos mostrar saltos. Oi, meus stretched. Vamos lá, você sabe? Porra, acabou que esqueceu de falar pra mim fazer a parada, hein, cara. Lembra da na outra, botar aí a restrição. Eu, porra, tomar aquele eu não tô brincando. Ou copos outra vez. Será que eles vão ficar parados na base de novo? Eu acho que vão, hein. Salve o mandreiro dele. Se vocês quiserem ficar aí, eu vou lá dar uma adiantada só para a gente. Ah não, os caras reclamam não. Estão tudo ali juntinho ali, ó. Mandrake lá. Tá lá no alto. É melhor ainda, eles vão ficar divididos. Eu vou pegar a rampa dos caras ali e vocês passam a costa do cap ali, ó. O cara já atirou ali. Aí, bora, bora, galera. Passa, passa a costa, passa a costa. Pode ir? Pode. Tá. Ele tá atirando aqui, mano, desse lado. Tá. Aí dá pra entrar lá por cima, pô. Ele tá focado aqui atrás. Entrar por frente lá no morro dá melhor, eu acho. É porque aqui o Ripper tá focando aqui atrás. É porque aqui eu vou pegar um cara. O que é que é que eu vou pegar aqui? Isso é doido descanso. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar ele, ó. Eu vou pegar aqui. O caralho tá me animado. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Cuidado, o andrei que está virado bem, tá quieto, tá quieto Nossa, a build ainda vira ao contrário ainda Ah, peguei fogo Ah, capotou também Filha da puta, ainda vira de lado ainda Só finalizar ele Taca por cima Não brinca a mão Lota nesse lixo aí que está em cima da pinta, mas não vai lá fora, ele pá Vai lá fora o quê? Hã? Mano, se tu soltar o Andrei O Andrei que está mirando aí Passa a direita ali, costa isso, desce aí, ó Aí ele vai esperar carregar o... Sobe a rampa por trás das costas deles ali, ó Pera carregar agora O Andrei está lá na base Aí, já tirou Pera carregar agora Nossa... Mano bom, mano Tá lá por aqui, ó Tá lá por aqui, ó E aí Tchau 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 Estão indo pra base dele. Estão invadindo base ali. Vamos pra base dele. Estão tudo indo lá pra nossa base. Estão aqui em cima. Isso. Fica no cap aí. Manda o drone. Não dá pra mandar aí em cima dele. Isso. Mais um que eu fico em cima. Estão recuando aí pro lado de vocês. Agora vou avançar. E aí, aqui, aqui. Caiu de cambalhata aqui. Capotou? Consegue pegar? Na ponte? Olha o drone atrás de você. Use seus drones no drone. Pera aí, pô. Consegue pegar, pô? Pega esse daí que eu vou lá nos ajudar na ponte. Quando eu volto, você pega os dois. Olha, o drone dele já era. Tô descendo aí, pô. Pra te ajudar com o ritmo. Aí, vou aí na bunda dele. E aí, vai pra quieta. Que foda. Tocou o canhãozão, mano. Ah, tá aí já o carro. Boa, galera. Vamos ver se vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês dois passam fundo da base. E o MK fica ali debaixo da ponte comigo. Que aí solta os drones nos caras. Aham. Vamos ver se vocês vão dar o mesmo mole. Agora não vai não. Tão tudo lá. Agora esse cara lá em cima. Aproveitar que o Mandrake já atirou, já passa doido. É, mas o canhão dele tá focado ali, mano. Tem que ficar invisível. Deixa eu entrar primeiro que aí... Ah, o Mandrake vai atirar ali, ó. Vai, vai atirar aqui na direita aqui se passar lá. Já jogou. Ah, agora foi. Agora dá pra passar, galera. Já eu entrei, já eu entrei. Ah. 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 É. Ah. 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 estão sozinhos focaram em mim aqui vai no uso dos coisas no drone aqui ó não tem mais arma não pegar a rampa pela direita ali lá de cima do cap ali os caras não te acertam não aí você consegue meter o drone neles do lado daquela pedra ali ó tivesse matado pelo menos esse drone ele vai ficar só fazendo isso focaram em matar os drones ali do cara ali ó o cara não deixa nem pro caralho não deixa não eu vou fazer uma plantão Vamos lá! Acabando mesmo, deixa eu tiro coisa galera, deixa eu ir de dog. E aí, peraí, 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 deixa eu fazer um bagulho lá, o que que é lá o... Não, pode deixar. Pode deixar. É, tá dando jogada. Tá dando jogada. Tá dando jogada. Pedindo galera, tem que só virar essa porra aqui. Show. Hum, boa ave. Hum, agora veio tudo da aranha, né? Brincadeira, né? Hum, quer pedir pra ajudar. Mas é sempre assim, quando você muda a build aí... É, você já viu? E agora a aranha ia ajudar pra caramba. Então, entra acima de ti, tá? Deixa eu vir que eu tô pertinho de ti. Brincadeira. É, tô abrindo aqui pra criar jogada. Dá pra se esconder atrás da base deles, mano. Até chegar lá, não se consegue pegar um ponto. Bom, mano. Cuidado, velho. Os caras tão... Ô, Zoi, vamo esse cara aqui atrás de mim aqui, pô. Nossa, tem uma... Sai de mim, mano. Minha cara ali vazia... Para chegar aí, hein, Pupo. Tem um tiro atrás de 12. Vaga 20, eu não dá pra encarar os caras, não. Não, não vou encarar, não. Eita porra! Caralho, mano. Nossa senhora Nada volta Não eu sei achei que os caras iam chegar ali Equipe Desce ai Não tem que ir ao lado Não tem que ir ao lado Não tem que ir ao lado E não tem que ir ao lado Vou gastar a lança na Keybreak O problema é que essas aranha tão cuda aí que é foda Deixa eu ver onde que ele tá aqui pra mim Olha uma aranha lá na esquerda Aquele ali ele não me li Não, o break tá ali no meio ali ó Isaac Mano, essa aranha eu já vou pegar se eu conseguir chegar junto aí pô Olha lá, vai galera vai É, o break já tá aqui O pongo já tá aqui RACE URB Tô vendo o break ali ó Vou tentar PH ele Não, morreu ali Não foi o break mano Ah, que mentirada mano Não dá pra gente testar RACE URB O break já deu da p... Mano, o break do cara não sofreu nem cócega Eu tô afim de pegar duas dessa dai, duas breaks Ah, caramba, eu ia voltar para Da porca pra ele pegar duas breaks Agora dá para comer tranquilo aí Ninguém tem quebra Eu vou pegar esse escorpio aí Não, deixa que eu pego mano, gasta tua lança naquela caixinha lá que ele é o mais embaçado Caixinha? É o King E o escorpio eu pego ele de boa Ele é o problema O King que é o pior É porque a caixinha dele é muito forte Olha, o gorro já está vindo ali O cara vacilar, depois eu já pego ele Que cara Não precisa vacilar não 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 Não para dormir Ninguém está vacilar não Sim Não banho O ataque for à base É a caixa está aqui galera, sozinho aqui É o problema que eu estou tentando saber onde ele está Aqui nem limpo Ele não foi Não foi Vamos ver daqui Conseguiu pegar ele aí? Peguei, acho que eu peguei. Sai daí, sai daí. Peguei o caixinho, sai não. Beleza. Beleza. Eu faço. Ah, macho. O que é que eu estou indo? eu mandei se pôr lá atrás sozinho, mas deve chegar, dando no Scorpion já o primeiro aqui o fato já era ai 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 levantou agora, porra ó morre agora ele me levantou e é, o mutaron me matou O que é isso? E aí galera, como é que vai ser? Tá bom entrar nos caras Tô passando meio contigo, vambora então Eu vou ter que ir que eu tô sem cloak, os caras estão me focando tudo Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Já é Vou no Spartan agora mano Eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo 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 Aí pega o cachinho, o outro, o outro O outro Eu tô indo Vamos lá, leva o outro O que é isso? O que é isso? Vai né Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai . Vem me casar. . 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 Tchau. Boa cara, só vai acabar, falta quatro minutos, você vai dar mais uma para você. Boa cara, só vai. Boa cara, bota todo mundo na automática aí, senão não vai puxar a partida não, antes de acabar não. Boa cara, bota todo mundo na automática. Boa cara, bota todo mundo na automática. Não vai dar, não vai puxar não Acho que não Um minuto só Acho que ele não reconheceu o automático Bugado esse negócio Qual o negócio de 15 segundos caiu pra não sei quanto Caiu pra zero Acabou né Acabou Rapaziada, foi bom aí, valeu? Valeu Qualquer coisa aí que quiser fazer crítica aí A gente tá aberto a isso pra tentar melhorar aí Beleza Valeu Jogar o lixo fora aqui Que senão a mulher vai me matar Ai, tomou o barrião do saco Caraca, é isso Vacilam pra caraca vocês Que? O que é? Obrigado por assistir Obrigado.